E olha só essa história que acabou de chegar aqui pra gente. Uma mulher investigada por envenenar uma colega de trabalho. É, a enfermeira tomou um café que estaria contaminado por chumbinho, veja. Bom, daqui a pouquinho a gente vai rodar essa reportagem. O veneno de rato, mais conhecido como chumbinho, foi encontrado na casa da socorrista de 48 anos. Alvo da busca e apreensão da Polícia Civil. A mulher é suspeita de envenenar uma colega de trabalho que também é socorrista do SAMU. A vítima, que tem 40 anos, precisou ser levada ao hospital depois de passar mal ao tomar um copo de caputino. Foram os próprios funcionários da instituição que alertaram os investigadores que o problema de saúde, na verdade, poderia ser um crime. A equipe da Polícia Civil já sabia de algumas brigas recentes envolvendo a vítima e uma outra socorrista do SAMU. E em razão desses boletins, inclusive registrados na unidade policial, foi representado pela busca domiciliar. E já no dia seguinte, cumprimos busca na casa da suspeita, uma mulher de 48 anos. E no seu quarto foi encontrado um recipiente de plástico contendo chumbinho. Segundo a Polícia Civil, testemunhas afirmaram em depoimento que a suspeita estaria furtando objetos da base do Serviço de Urgência e Emergência e também perseguindo outros profissionais. O exame toxicológico confirmou que a vítima ingeriu veneno de rato. Ela se recupera em casa. A suspeita foi ouvida, ela negou o envolvimento com os fatos e também na data de ontem, no dia 19 de julho, foi dado conhecimento do resultado do exame toxicológico da vítima, que confirmou o envenenamento pela substância vulgarmente conhecida como chumbinho. Então o inquérito está prestes a ser encerrado, existem fortes indícios da autoria e materialidade do delito. E a suspeita vai ser indiciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo envenenamento. Eu mesmo.